Terra Nova, tô saindo, já consegui, ó, o dono do Tio Dongo doou 5 fraldas, tá, 5 A farmácia, em frente, doou mais uma Ah é, eu tenho 3 quilos de arroz que já compraram, vai botar, se vocês quiserem doar mantimento, fralda, cobertor, etc O que você achar de melhor, doa de coração, é pra ajudar o próximo Tá aí, ó, tô de fraldão, tá, meus patrocínios aqui Não vou poder levar, porque vai tapar o que eu tô arrecadando Mas tá aqui, ó, meus patrocínios, tá, todos eles, ó, entendeu E vou partir, pô, vou partir, sem patrocínio também eu não conquisto muita coisa, tá Sem patrocínio, valor, meu patrão Fui, galera, fui, tá aí, ó, de fraldão, mas é a versão contrária do gato de bota, que é o gato de fralda, tá Fala, galera, aí, doaram arroz já, doaram fralda, meu amigo aqui, Mazin, acabou de doar 20 reais Vamos ajudar o próximo Ajudar o próximo, se tu sentir desejo no coração Ah, eu não tenho não, mas eu tenho um dinheirinho aqui, 1 real, 2 reais, 3 reais, não sei O que der no teu coração, vamos ajudar o próximo, valeu, valeu, Mazin, obrigado aí, cara Tamo junto É ali pra terra nova, aí, galera O gato de fralda, a bota Ai, galera, tô partindo pra conselheiro Já conseguimos arroz, tá Tá Já conseguimos aqui, fralda, tá E vamos partir pra conselheiro aí, ó Cara Então vem fazer comigo Vem, vem que dá tempo, vem, mulher Nem um pouco Galera, o que que acontece? A próxima Eu tô afim de pegar, é mantimento Aí, tá vendo? Tá vendo o condomínio? Resgatar mantimento, mantimento A próxima eu vou fazer isso, olha Não tô pedindo inscrito, tá Pra fazer isso, não tô Aí Lá em conselheiro a gente se vê, galera Consegui mais um Mais dois quilos de açúcar É limpa a terra nova, patrão Dona Maria Aí, vou botar aqui Ó, daqui a pouco vai tá socado esse carrinho Eu não vou conseguir Não vou conseguir levar Aê, aê Trato é trato Aqui não pode ter mentira, patrão Valeu, meu patrão Só vitória Aê Não vai dar conta Esse carrinho vai socar Eu vou partir pra conselheiro agora, tá É limpa a terra nova, patrão Valeu, meu patrão Fala, galera É limpa a terra nova Eu falei que o carrinho vai socar Não vou dar conta Mas Deus tá abençoando Aí, ó O açougue aí, ó Tá vendo o açougue? Doou o armadio Nescau Se todo mundo fizer um pouquinho Cada um fazer uma parte Cara, ninguém passa necessidade Ninguém, tá? É limpa a terra nova E o carrinho? E o carrinho? Tá socando, patrão Tá socando Aí Tem que fazer, meu irmão Não pode ficar escondido, não Tem que jogar pra fora Vamos ajudar quem precisa Valeu, valeu, pô Aí, vou partir pra conselheiro agora Fala, galera É limpa a terra nova aí Quitanda da família Doou Doou Mais um pacotinho de biscoito, pô A quitanda da família Se cada um ajudar um pouquinho Nós vamos embora Nós vamos à frente, pô É limpa a terra nova, patrão Fala, galera É limpa a terra Aí Manicure, pedicure Cabeleireira também, não? Não Só design e sobrancelha Design e sobrancelha Aí A patroa As patroas Olha lá A patroa tá ficando bonitona Pro esposo Galera Quiser fazer aí A unha, o pé Vem pra cá, pô Design em unha Tá? Sobrancelha Sobrancelha Tudo Tudo que você precisa Tá? Vem pra cá Nossa beleza Espaço da beleza Olha lá, peguei Espaço da beleza Vem pra cá Vem ficar bonitona Pro marido Vem E é só vitória Ali pra terra nova Valeu, patrão Daqui a pouco Nós estamos lá na Ju Aê, galera Aê A galera aí Do corte VN do corte Só cabelo De resposta É meu irmão Os moleque Metem um corte Que ninguém faz Em conselheiro Ninguém Tá bombando Tá? Aê Tá cheio O ambiente tá cheio Aê Aê A galera Salve Ali pra terra nova Ali pra terra nova E VN do corte Vem pra cá, patrão Vem que só tem 15 15 na frente Mas vem, vem Vem que dá conta Vem Ali pra terra nova Patrão Fala, galera Ali pra terra nova Aí, ó O que que nós conseguimos mais? Cara, se todo mundo fizer a sua parte Ninguém passa necessidade Passa Porque não é todo dia Mas ameniza A gente vai doar Tudo que tá arrecadando Vai doar Vai doar O negócio é fazer Cada um fazer a sua parte Tá sentindo o coração De doar alguma coisa? Doa Doa Tem um montão de gente Passando fome Essa hora E vamos pra conselheiro Ali pra terra nova Patrão Fala, galera Ali pra terra nova Onde que eu tô? Ah, ah Barbearia do amigo aqui, ó Barbearia do Lopes Tô arrecadando mantimento Pra dar pros pobres, né? Tô arrecadando Todo mundo sabe Que eu tô Ele não tem mantimento Mas ele vai fazer Uma doação em dinheiro Que nós vamos revestir Em mantimento Ou em fralda Fala aí, meu amigo Sua vitória? Sua vitória Vai ajudar inteiro Vai dar um dinheirinho Pra ajudar Cara, se todo mundo Fizer a sua parte Um pedacinho O mundo vai pra frente, pô Nada de egoísmo Então eu vou pegar aqui O que o amigo vai dar E vamos partir Pra outra loja do lado aí, valeu? Barbearia do Lopes A melhor de conselheiro, tá? Vem pra cá Fala, galera É limpa a terra nova Onde que eu tô? Papaléguas Motos Patrão Aí Cara, papaléguas Se todo mundo Fizer a sua parte A pessoa vai passar A necessidade ainda Vem o que fizer Mas ameniza Ameniza A loja A loja Olha a loja Não tem outra, tá? Você não vai conseguir Outros acessórios A não ser a papaléguas Motos, tá? Olha Penil de qualidade Com certeza tem promoção Óleo Tudo que você precisa Pra sua moto Tem óleo Troca, troca a corrente, patrão Tem Troca a corrente E a gente faz Renda de peça De acessórios Oficina A gente tem aqui próximo Várias boas oficinas Tem promoção, patrão? Promoção tem todo dia Caramba Promoção tem todo dia É papaléguas Dominou Tá pior do que os japoneses Não tem loja melhor de moto A não ser papaléguas Vem pra conselheiro, patrão É lipo a terra nova Agora ele vai fazer uma doação aí Pra nós revestir Em mantimento Tem muita gente precisando Tem muita gente Falou? É lipo a terra nova, patrão Galera Tô batendo em porta, em porta Agora eu tô no da horta Produto de qualidade, tá? Dentro de conselheiro Se bobear você deve estar Mentira, ele tá no Seasa Não tô no Seasa, tá? Eu tô no da horta Valeu, patrão? Ó Qualidade Preço bom E todo dia eu passo aqui Seis Seis da manhã Eles já tão abertos As verduras fresquinhas, pô Tudo de qualidade Tudo que você pensar Tá do lado da sua casa Da horta, tá? Ó Olha as qualidades Olha as qualidades Aí eu tô arrecadando, né? Mantimento Pedi ele Ele fez de bom coração Falei, não Eu vou doar Vou doar Se todo mundo fizer a parte Que nos cabe Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo É lipo a terra nova, patrão Fala, galera É lipo a terra nova Onde é que eu tô? Parada dos bichos, patrão Aqui Tudo que você precisa Pro seu pet Você vai encontrar aqui Na parada dos bichos, tá? Preço melhor não, ó Tá? O cara arrebenta A concorrência mesmo É o monstro de conselheiro Em termos de ração Parada dos bichos Vem pra cá Vem pra cá, patrão É lipo a terra nova Aí, tô arrecadando bem Agora ele vai dar alguma coisa Essa semana Fala galera É lipo a terra nova Aí que o patrão doou Ah, o patrão Total Aê, quem foi doado? Galera Se todo mundo ajuda um pouco O Brasil vai embora Vai pra frente Não pode ter ciúme das coisas Não pode Aí Colega do beru ali parada E aí, como é que tá aí? Pressão total Vamos dar pra não parar Você mata aqui o parceirão do Torugo aí também Aí, o Vitor Hugo aí Fala, Vitor Hugo Aê Molecada tá vendendo pra caramba Tenta sorte aqui, pô Pode se dar bem Tenta sorte Premiação de domingo Domingo pra vocês Aí, lipo a terra nova Tá dentro, pô Tá dentro É Serra Cap Patrão É Serra Cap É lipo a terra nova Vale Galera A gente encontra quem aqui? Só os magnatas Que moram lá no terra nova Aê Isso aí É lipo a terra nova, patrão Tão aonde? Um ambiente desse saudável, tá? Já tão com a vida Galera, menina E vieram aqui tomar um sorvetinho É É qualidade, né patrão? É lipo a terra nova Fala, galera É lipo a terra nova É lipo a terra nova É lipo a terra nova Agora eu vou ali Fala, meu patrão Cara, o que que acontece? Vou deixar o carrinho aqui Vou deixar o carrinho aqui Aqui Olha onde eu tô É bem justinho Igreja É lipo a terra nova Peixaria Prédio da saf Carrinho de mantimento Agora eu vou lá na peixaria Vamos ver o que que eles vão Vão dar pra ajudar o próximo, né? Vamos ver Boa, obrigado Fala, galera Aí Lipa a terra nova Onde que eu tô? Serra Serra Fiche Cara A pessoa quando não pode dar mantimento Aí o que que ela faz? Ela dá dinheiro Não tem mentira Isso aqui vai ser revestido Em comida Tem um montão de gente na roça, cara Passando necessidade Aí o patrão lá, ó E a loja A loja só anda cheia, ó A loja tá cheia Tá cheia Ó Tá bombando, tá bombando Serra Fiche, tá? Ó É Lipa a terra nova, patrão Serra Fiche doou 30 reais Eu vou revestir em mantimento pros pobres, tá? É Lipa a terra nova, patrão Aê, amigão, aí Sangue bom toda vida Aí Quem não pode, quem... Tudo sangue bom Aê, galera A rapaziada do Uber aí, ó Só sangue bom Só gente boa Valeu, valeu 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 Aê Faz isso não Faz isso não Ai, já filmei, já era Já era Vai pras mídias Vai pro YouTube Infelizmente, vai pro YouTube Cara, a Serra Fiche doou 30 reais Vai ser revestida em mantimento O O que eu tô fazendo aí Fraudão, tá? Eu não pedi escrito Eu não pedi escrito Porque na roça tem muita gente passando necessidade E tão me pedindo Foi o meio que eu arrumei pra pedir alguma coisa pra galera, tá? Foi o meio E tá dando certo Olha lá o carrinho Ah é, tá no meio do asfalto Vou pegar ele pra não se atropelar Aê, galera Valeu aí, pô Valeu Qualquer coisa que precisar é só mandar, pô Vou pegar agora o carrinho Ui L pra terra nova, patrão Tá aí Serra Fiche doou 30 reais Serra Fiche lá, ó Doou 30 Vou apagar um pouquinho aqui E no final vai dar tudo certo Ó, o carrinho Que é socado, patrão Socado, socado E vambora, pô Vambora Até onde dá Até onde dá Cara, ó Muito conhecido Toda hora passando É ali pra terra Valeu, valeu É só vitória Vou partir, meu irmão Vou ver se eu vou lá no Tio Domb Dou a volta O que eu puder arrecadar Vou arrecadar É ali pra terra nova É ali pra terra nova Vamo, Linho Vamo Fui Valeu, valeu Vou desligar um pouquinho Fala, galera É ali pra terra nova Todo lado Tá Do Serra Na pracinha de conselheiro A farmácia aqui, ó Farmácia do ponto Vai me doar, cara É isso que eu falo Vamo ajudar o próximo Vamo ajudar quem precisa Tá vendo? Ó Não tá me custando nada Fala É ali pra terra nova Às vezes Muita gente fala assim Cara É ali pra terra nova É ali pra terra nova Tem muita gente Que fala assim Cara, que cara ridículo Mas eu não tô nem aí, meu irmão O problema é minha consciência Se eu tô me sentindo bem Fazendo isso Eu vou fazer Não tem jeito É eu É da minha pessoa Agora eu vou pegar aqui Da farmácia do ponto Tá Vai me doar E eu vou doar Isso é muito gostoso É muito gostoso É ali pra terra nova Patrão Cara Olha só Olha o que que tá Não tem espaço Mais pro carrinho Aí Farmácia do ponto Doando Poxa, patrão Obrigado aí, cara Tamo junto Valeu, cara E agora? O que que eu faço na vida? Tá Vamos aí Fala ali Fala, patrão Ai, a farmácia do ponto Fez uma generosidade incrível Cara O que que eu faço agora? O que que o Limpa Terra Nova faz? Vou organizar, né? Vamos lá Valeu, valeu Caramba Muito gostoso isso Gratificante, tá? Muita gente tá precisando Vai ser tudo doado, tá? Vai ser tudo doado E eu vou levar E vou filmar Eu dando lá, tá? Olha, se quiser Que entrega lá também Que entrega lá pra tu, velho Tá vendo? Vai de carro Ó Galera, onde que eu vou? Vou lá no alto, patrão Já fizemos nossa parte, ó Já posso até almoçar Se eu quiser Vamos ver o que que a molecada Tem lá pra nós É Limpa Terra Nova É Limpa Terra Nova Fala galera É Limpa Terra Nova Olha onde que eu tô? Paizão Amigão Camarado Amigão do Limpa Terra Nova Só onde é cheio Aqui O cara dormindo Não lá fora Tô te esperando Tô te esperando Aguardando aí O ambiente do cara Ele não só corta não Ele não faz só o de melhor Na cabeça não Você tem um ambiente agradável aqui Você tem uma geladeirinha aqui Um bom estofado, tá? Um bom estofado, tá? Ah, qualidade Uma boa conversa Pinta cabelo O melhor corte de conselheiro Da região de Friburgo Paizão Vem pra cá, patrão Vem fazer o melhor corte Sua mulher vai se amarrar É Limpa Terra Nova Galera, não tem onde botar mais nada, tá? Vou andar por andar mesmo Vou andar por andar Tá? E é só vitória, pô Patrocínio Tem Os patrocínio tem que ficar em casa Por quê? Eu ia tapar o meu traje Eu ia tapar Mas tamo junto, pô Tamo junto E vamos dar uma caminhada aí Não tem qualquer Rápido, rápido Socorro, socorro É Limpa Terra Nova Eles aí, olha lá É Limpa Terra Nova É Limpa Terra Nova Caraca Muito conhecido Muito, muito, muito conhecido De jeito não Ui É Limpa Terra Nova Valeu, meu patrão Sua vitória É Limpa Terra Nova, patrão Oi Ai Vambora, vamos nessa Acho que eu vou dar Volante o dono Cara É Limpa Terra Nova É Limpa Terra Nova, patrão Vitrine, moda feminina em geral Aí a patroa Vamos lá galera Ela tá doando aí Vamos tentar ajudar aí Cada um doando um pouquinho Um pacotinho de fralda Vai ajudar muita gente É isso que eu falo Valeu gente Limpa é nosso É um cara maravilhoso Admiro muito Amo Obrigado patrão Obrigado Esse dinheiro que ela tá doando Vai ser revestido em mantimento E eu vou provar, tá Eu vou comprar E vou doar Eles tão doando É pra mim doar Não é pra mim ficar não, tá Não tem mentira aqui Eu tenho certeza disso É Limpa Terra Nova Valeu patrão Olha lá Traz aqui Traz o carrinho Que horror Gente eu tô A patroa do lado A Mara também me chamou aqui Que ela quer fazer uma doação O bar da Mara Do lado do pastão Patroa Pode botar aqui dentro Pode deixar aí Que eu guardo na mochila A Mara também Tá doando dinheiro aí Tá ajudando Uma pessoa solidária Gente da gente Gente do povo Gente de conselheiro Ela tem um bar aqui Que é famosa A Mara é famosa Demais Aí a Mara Foi solidária Doou também o dinheiro Que vai ser revestida Em mantimento Obrigado Tá Mara Tamo junto Tamo junto É Limpa Terra Nova Patrão Essa pessoa aqui Ajudou na bicicleta É Elegância Tá Em frente ao pastão Gente Família super humilde Super simples Ajudou aí Doando bicicleta E patinete Para as crianças Aí eu tô passando por aqui Resolvi né Prestar um Um agradecimento Agradecimento Elegância Tá Em frente ao pastão Fala meu querido Salve Vitória Valeu Fica com Deus Fala galera É Limpa Terra Nova Galera Tá aí Tá Ó Fiz Mercado aí ó Me prestou o carrinho O patrão aí do mercado Doou a fralda Tá Depois eu vou lá do outro lado Na farmácia Vou mostrar o carrinho Não tem Não tem mais aonde colocar nada Não tem Foi rápido Rápido Agora é mais brincadeira mesmo Ó O carrinho Socado O pessoal ajuda Cara O pessoal ajuda Tá Ajudaram bastante Agora eu vou embora Porque eu tenho outro desafio aí Tá É Limpa Terra Nova Patrão Caramba Foi muito rápido Meu irmão Fala galera Limpa Terra Nova Patrão Aí Rick do Bitcoin Ó Doou 10 fraldas Pra ir lá no Califórnia E entregar lá Rick do Bitcoin Tá Tá aí Tudo organizadinho Não tem pilantragem Fala meu patrão É Limpa Terra Nova Vamos É Limpa Terra Nova Meu patrão Ó É Limpa Terra Nova Patrão É Limpa Terra Nova É Tudo brincadeira né cara Então tá Rick do Bitcoin Deu Essa farmácia aqui Doou também cara Foi Foi a das primeiras Tá Fala É nóis É Limpa Terra Nova Valeu patrão Ó É Drogaria Líder Drogaria Líder Drogaria Líder Drogaria Líder Foi uma das primeiras O telefone Telefone Drogaria Líder Foi uma das primeiras Doar aqui Tá Fala meu patrão Beleza cara Aí do lado Tem o Baratão De Conselheiro Aí ó Que é um produto Barato De qualidade Pra quem longe Vem aqui ó Baratão de Conselheiro É Limpa Terra Nova Patrão Agora eu vou lá No Salão da Negajú Patrão Fala galera É Limpa Terra Nova Meus amigos aí ó Bate aí Bate aí Bate aí Só Vitória Só gente boa Só gente boa É nóis É nóis É só Vitória Vai pro YouTube Patrão Show Tamo na caminhada Valeu Tamo na caminhada aí galera Valeu 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 Tudo meus amigos Meus amigos Valeu Aê Um abraço pra galera Do Uber Só gente boa Só guerreiro Galera Rebentei Rebentei Não tem lugar onde botar mais nada Fim minha parte Vou doar Tem dinheiro ali também Tem dinheiro Se todo mundo fizer um pouquinho É Limpa Terra Nova É Limpa Terra Nova É Limpa Terra Nova Vamos meu patrão Galera Essa é a magia Tô cagado Galera Tô cansado Eu tenho que ir lá pra Negajú agora Pra abrir o salão dela É pra doar Eu não vendo não É pra doar É doação É doação É doação Vou lá pra Negajú agora É Limpa Terra Nova É Limpa Terra Nova Patrão Caraca maluco Bomba mesmo Bomba Não tem jeito Limpa Terra Nova Vai virar marca Vou lá pra Negajú Que eu tô atrasado Vamos meu patrão É Limpa Terra Nova É o Bravo É nóis Aê Ju A tropa do Uber Caralho Vem 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 Qualidade Só tem patrão No Uber Só qualidade Boa tarde moça Posso deixar um cartãozinho Pra você Pra ter respeito Fala galera É Limpa Terra Nova No salão da Negajú Minha patroa Fica aqui na Monarco A mulher tá arrebentando Tá com o salão novo Tá em novidade E eu vou apresentar O ambiente pra vocês É Limpa Terra Nova Patrão Vamos entrar Vamos ver o ambiente Ambiente de qualidade Tudo que você precisar Unha, cabelo, pé Aqui é qualidade Patrão Qualidade Só as patroas aí As meninas As meninas Patrãozinhas Patrão Serviço aqui É qualidade altíssima Esse aqui é meu patrão Um ambiente sadio Um ambiente familiar Tá Aqui não é de qualquer jeito Não Aqui é qualidade Aqui você é bem recebido Tá Agora eu vou falar Com a minha patroa O que que ela tem aí O que que ela faz O que que ela produz Tá Aqui é a Negajú Olá galera Trabalhamos com todos Os tipos de cabelo Mega ré Trança nagô Progressiva Unha de fibra Acrygel Com parceria Com a Flávia Toledo New Design Caramba Arrebentou Mulher Qualidade Olha É qualidade Gente Até que poderia Tá socado Poderia tá cheio Mas A crise da Pandemia Na aglomeração Não pode Tá O que tem Tá aqui Amanhã Ela trabalha Quem sabe De segunda De segunda a sexta Minha patroa De segunda a sexta Entendeu Todos os dias É só marcar O seu horário É só marcar O seu horário O horário Maior que você tem Eu atendo Das nove Até as sete e meia Da noite De nove As sete e meia Da noite E traga O seu marido Também Faz unha De homem Faz de mulher Tá Faz de adolescente Estressa o marido E fala Me dá verba aí Que eu tô partindo Pro salão Da negaju Olha Temos em promoção Agora Rabo Tá Rabo de cabelo Ó Temos em promoção Temos com promoção De mega ré Progressiva Tá E eu quero mandar Um abraço também Pro meus amigos Uber De conselheiro Aê galera Mulher E cabelo Vocês botam cabelo Louro Moreno Todo Coisa Trabalhamos Com todos Tipos de cabelo Qualquer Né Não pode ser preto Ser branco Estamos aí Então botando cabelo Aê Mulherada Fala pro marido Você não vai beber Vai lá no barco Com seus amigos Eu quero me enfeitar Pra você Mozão É lipa Terra nova Galera Que que acontece O lipa Terra nova Tá arrecadando Fralda Hoje eu fiz Eu não pedi Descrito Não pedi nada Hoje foi Porque tem pessoas Precisando Pessoas escondidas Em roça Em cantos aí Sofrendo calado Né Aí resolvi Pedir fralda Tá aqui ó Vou entregar Vou provar Que eu entreguei Tá Aqui não tem parada Errada não Aqui o desenrolado É sério E aqui No salão Da minha patroa Negajú Ela tá aceitando Poxa Se você tem alguma coisa Pra doar aí Fralda Um mantimento Ela guarda aqui Pra gente doar Pra quem precisa Serviço bom Serviço voluntário Né minha patroa Concorda com isso Concorda Pra trazer aqui Na antiga rua Da Monarco Na antiga Monarco Entendeu Tudo que vier Vai ser bem vindo Vamos ajudar galera Vamos ajudar cara Deus abençoa quem ajuda Tá Cara e fala nisso A gente tem uns produtos aí Poxa Produtos que você Às vezes precisa Que ela tem tá Às vezes você vai lá Na outra loja Não tem Mas aqui você vai encontrar tudo Patroa Você pode divulgar Quais os produtos Que você tem aí pra cabelo Tem o Quer segurar aqui Segura aí Segura aí Vai falando mulher Tenho definição Para cacho Temos alisamento Progressiva Caxiamento E tudo de uma Ótima qualidade Venha conhecer Os nossos produtos Tenho produto A pronta entrega É ali pra terra nova E Ju cabeleireira Patrão É Ó mulher dessa É rica em milionária Patrão A Globo esses dias Chamou ela Ana Maria Braga Tá fora É Vai pra Globo Vai pra Globo É ali pra terra nova Valeu galera É ali